Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjo, capítulo 2, exercício número 15. Vamos anunciado! Um reator nuclear gera calor uniforme em bastões cilíndricos de urânio com diâmetro de 5 cm a uma taxa de 2 x 10⁸ W por m³. Considerando que o comprimento dos bastões é 1 m, determine a taxa de calor gerado em cada bastão. Bom, então o objetivo aí do exercício é achar a taxa de calor gerado em cada bastão. Então vou fazer a representação aqui de um bastão, então um bastão cilíndrico, que possui um determinado diâmetro que é de 5 cm. Se convertemos para 1 m, 0,05 m, dividido por 100, que possui um determinado comprimento L, que é de 1 m. Dentro desse cilíndrico, que é um bastão de urânio, temos aí taxa de geração de calor por unidade de volume, que é de 2 x 10⁸ W por m³. E o objetivo é encontrar qual é a taxa de energia que está sendo gerada, ou seja, que vai ser igual a toda a taxa de calor que vai sair desse cilindro. Então, a gente tem aí que a taxa de geração de calor por unidade de volume é igual à taxa de geração de calor dividido por um determinado volume. Então, como queremos encontrar aí a taxa de geração de calor, vamos ter que é igual à taxa de geração de calor por unidade de volume, vezes o volume. Ou seja, vai ser a taxa de geração de volume, o volume do cilindro vai ser a área da base, que em função do diâmetro é πd² sobre 4, vezes a altura, aqui, para dar o volume, que vai ser o comprimento L. Então, a gente vai poder escrever que a taxa de geração de calor vai ser igual à taxa de geração de calor por unidade de volume, 2 vezes 10⁸ na unidade de Watt por m³, vezes π, o diâmetro tem que estar em metro, 0,05 ao quadrado, em metro quadrado, dividido por 4, vezes o comprimento L, que é de 1 metro. Então, a gente tem aí que metro vezes metro quadrado, corta com metro cúbico, a gente vai sobrar a unidade de Watt, que é a unidade aí de taxa de geração de calor. Calculando, a gente vai ter 2 vezes 10⁸, vezes o π, vezes 0,05 ao quadrado, isso tudo dividido por 4. A gente deixa aqui na base 3 ali, a gente tem taxa de geração de calor, vai ser o 393, a gente pode arredondar aí, vezes 10³, vou deixar aqui na base de engenharia do SI, prefixo do SI, a unidade de Watt, o 10³ corresponde ao quilo. Então, a taxa de geração de calor vai ser de 393 kW. Esse é o calor gerado aí em um cilindro de urânio. Bom, espero que tenham gostado da resolução, e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!